Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais de 200 quilos de droga foram apreendidos em uma casa no São José, na zona leste da capital. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante. Diego Nunes da Silva era o responsável pelos 228 quilos de drogas. Os tabletes eram de maconha do tipo skank, pasta base e cocaína pura. Estava realizando o patrulhamento de rotina ali no bairro de São José e se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, carregando uma mochila. Foi feita a abordagem padrão e durante a revista foi encontrado dentro dessa mochila um tablete de droga. No celular dele foram encontradas várias mensagens sobre o tráfico de drogas, sobre negociação de entorpecentes. E logo em seguida ele resolveu colaborar com a equipe e levou até uma residência onde estava sendo armazenado o restante do material. O suspeito não informou aos policiais a origem da droga e nem disse quem seriam os compradores. Mas ele afirmou que os 228 quilos de entorpecentes seriam distribuídos ainda esta semana por vários pontos de Manaus. Diego foi autuado em flagrante no nono distrito integrado de polícia por tráfico de drogas. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM, aprovou projetos que vão gerar empregos aqui no estado. Os investimentos passam de um bilhão de reais. Foi a quarta reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas este ano. De janeiro para cá o CODAM já aprovou 120 projetos industriais. Hoje foram aprovados mais 30 e dessa vez a ideia é gerar 500 empregos diretos. São desenvolvimentos de novos produtos, criações e ampliações de empresas. É dessa forma que nós estamos buscando dar celeridade, dar garantias aos investidores. Hoje nós temos aqui um algo imédito. As indústrias do interior do estado também vão ser beneficiadas. Os investimentos passam de um bilhão de reais. Os projetos incluem fabricação de televisores, geradores de energia para carros e ônibus e outras ideias pioneiras no país. Um dos principais projetos apresentados foi a criação de uma máquina que produz bebidas em cápsulas. A plataforma tem mais de 20 opções e faz desde um cafezinho até um suco ou um chá. Primeira máquina de bebida no mundo que produz qualquer tipo de bebida quente ou fria com gás ou sem através de cápsulas. Então chamamos de plataforma all-in, o que facilita muito a vida do consumidor. A preocupação dos empresários é com a lei que dá a outros estados o direito de conceder isenção do ICMS para as empresas durante 15 anos. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual, ou seja, as empresas teriam em outros lugares o mesmo benefício oferecido na Zona Franca de Manaus. O governo diz que isso não deve trazer prejuízos. O que foi aprovado lá no Senado é um projeto de lei que autorizou com o FAES a elaborar, a elaborar um convênio que poderia ampliar ou fazer valer as regras que já acontecem no nosso país com relação à cola dos incentivos fiscais. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com isso. A lei já foi sancionada pelo presidente da República. Vale para o ICMS, mas o pacote de benefícios oferecido pelo Polo Industrial de Manaus inclui isenção de outros impostos, como PIS, COFINS e IPI. Para outro estado conseguir isso, teria que passar por votação do Conselho Nacional de Fazenda. Denúncias de irregularidades no transporte coletivo agora podem ser feitas pelo WhatsApp. O novo canal de comunicação da SMTU começou a funcionar há dois dias e já recebeu mais de 100 reclamações. Quem precisa andar de ônibus todos os dias enfrenta a demora e também a superlotação. Mas essas não são as únicas reclamações. Para exercer casos de agressores dentro do ônibus, motoristas, cobradores, às vezes, agora, como nós pagamos e precisamos de 5 centavos, se você não levar 5 centavos na bolsa, você não passa, você não tem direito de usar o ônibus. Ou a pessoa manda você descer, ou às vezes tem uns que deixam você aqui no terminal, outros mandam você descer. Muitas vezes eles são ignorantes, são coisas que não respeitam os passageiros, então deveriam ser multados, uma penalidade. E para tentar mudar um pouco essa situação, o Serviço de Atendimento Comunitário da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, começou a usar o WhatsApp para receber denúncias da população. Ele pode, inclusive, fotografar o veículo, enviar para nós a foto, ele pode produzir um vídeo e também enviar o saque da SMTU. Então, o nosso objetivo é, no caso, oferecer ferramentas que possam melhorar a nossa interação com a comunidade usuária e transporte coletivo. O atendimento pelo WhatsApp é para tentar facilitar a comunicação entre os passageiros e a SMTU. Através da ferramenta, quem anda de ônibus todos os dias vai poder fazer denúncias e até dar sugestões sobre o transporte coletivo. Mas a nova forma de receber denúncias divide opiniões. No WhatsApp é rapidinho você ter comunicação diretamente com eles, né? Eu acredito que vai dar certo sim. Vai ser a palavra do cobrador e do motorista contra aquela pessoa. Em dois dias de funcionamento, 178 denúncias foram feitas. O número para entrar em contato pela ferramenta é 98802-3504. Só 30% das cidades brasileiras têm um plano municipal de saneamento básico. Em Manaus, poucos bairros têm acesso a esse serviço. E olha, esse tipo de plano é um pré-requisito para que os municípios consigam recursos federais a partir de 2018. Hospitais e prontos-socorros lotados, em grande parte sinônimo da falta de saneamento básico. Em Manaus é assim. Por onde se passa, há igarapés poluídos, com resíduos que saem principalmente das residências mais próximas. Apenas 30% das cidades brasileiras têm planos municipais de saneamento básico. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil com base em dados do governo federal. Aqui em Manaus, muitas pessoas ainda vivem dessa forma, de forma precária. Sem acesso ao abastecimento de água e à rede de esgoto. Os planos estão previstos na Lei 11.445, de 2007, conhecida como a Lei do Saneamento Básico, que prevê a universalização dos serviços de abastecimento de água e de tratamento da rede de esgoto no país. Na Universidade Federal do Amazonas, uma equipe deve se unir a pesquisadores do IMPA e a Secretaria de Meio Ambiente de Manaus para começar esses trabalhos de recuperação dos mananciais na nossa cidade. Nós começamos a planejar essa legislação específica, o saneamento, para a nossa região, para que a gente possa contribuir também com uma extensão da universidade, para que a sociedade seja beneficiada com um tratamento ideal para a nossa cidade. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento divulgou que mais de 34 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável e apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa ou seja jogando esgoto diretamente nos rios. Em Manaus, apenas 20% do esgoto é tratado e a água potável não chega a 100% das residências. Ainda assim, o diretor de Regulação e Meio Ambiente da empresa Manaus Ambiental garante que a água das torneiras é de qualidade. 30 mil análises de água ao longo do mês, tanto no processo produtivo de transformação de água bruta para água tratada, quanto na distribuição até as residências. Então a gente precisa garantir que a água, por mais que ela saia tratada daqui, ela chegue tratada e com qualidade na casa das pessoas. E quem depende da água de poços comunitários para beber, aí a situação é diferente. No bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus, os moradores tiveram que comprar uma mangueira para ter acesso à água por meio de um poço construído em uma das residências. É que nas torneiras não tem água há pelo menos quatro meses. A gente tem que implorar para os vizinhos ali na frente ceder um pouco de água que é para a gente poder encher, as crianças tomarem banho e a gente fazer as coisas dentro de casa, porque está precário esse negócio de água aqui. Em alguns casos, as contas de água por aqui ultrapassam o valor de 900 reais. Eu tive que comprar uma mangueira de 100 metros, dei 60 reais, para poder ter água dentro de casa, sendo que eu pago todo mês. Está aqui minhas contas, tudo paga. Uma realidade que poderia ser mudada se houvesse abastecimento regular e saneamento básico em toda a cidade. Uma rede de saúde vai ampliar os serviços aqui na capital com a inauguração de um novo hospital. A nova unidade está em fase de finalização. Além do serviço hospitalar, aqui também vão funcionar pronto-socorro e ambulatório. Com esse novo hospital, nós vamos estar inaugurando 43 novos leitos, 22 consultórios médicos, toda a área de exames ambulatoriais e também um novo centro cirúrgico. A integração entre as unidades na área central de Manaus vai ser por meio desta passarela, com capacidade para transportar até duas macas ao mesmo tempo. Além da ampliação do serviço, toda a estrutura vai contar com tecnologia sustentável. A inauguração vai ser no dia 30 de agosto. E a saga das guerreiras da Amazônia continua nas quadras. O time do Iranduba se classificou para a final da Copa Brasil de Futsal. As meninas treinam para enfrentar as leoas da Serra de Santa Catarina. Concentração, dois toques na bola e gol. Um time de velocidade e força. Assim, o Iranduba é reconhecido no futsal. Foi com essa bola um pouco menor que a de futebol de campo que as meninas encontraram outra forma de mostrar o talento do Hulk da Amazônia. Elas passaram por vários adversários fortes na Copa Brasil de Futsal. E agora se preparam para a primeira partida da final da competição. Tudo isso em dois anos jogando nas quadras. E apesar do pouco tempo na modalidade, a camisa 7 da equipe garante. O nível apresentado nas quadras é o mesmo dos gramados. A gente está só no campo, é lógico que a gente não volta no mesmo pique que estava antes. Mas aí a gente voltou agora e está começando tudo de novo. E dá canelite e tal, um monte de coisa. Mas isso é normal, né? Eu, como faz tempo no futsal, estou acostumada. No ano passado nós fomos campeão do Jubis, jogando com elas no futsal. Esse ano nós já fomos campeão amazonense. Então as meninas já estão bem adaptadas nessa transição de campo para o Pacuado. No treino, as meninas focaram nas finalizações dentro da pequena área. Elas vão enfrentar o Leoas da Serra de Santa Catarina. O primeiro duelo vai ser aqui em Manaus. A gente vai fazer o dever de casa, vai tentar brigar pela vitória em casa. E aí o jogo lá na casa delas é diferente. O Iranduba se classificou depois de eliminar nos pênaltis o Unifor do Ceará. Por isso, a ala do time Laura está confiante para a final. Como a gente já tem uma base de futsal, então fica simples para a gente. Com os treinos a gente vai adaptando e com isso a gente vai melhorando para conseguir levar, trazer esse título para o Manaus. O primeiro jogo da semifinal contra o rival catarinense é no dia 1º de setembro no ginásio poliesportivo do Amazonas. Mas para esta partida, o Iranduba pode ter um importante desfalque. É que a artilheira da competição, Monalisa, foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-20. E se apresenta no dia 28. Por isso, o Hulk vai tentar a liberação junto à CBF. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho